Salve gente mano, aqui é o Daunt, é um vídeo de hoje a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vídeo de hoje né, trazendo aqui o National Deck, um time loucão que eu acabei de montar de pau-deia, sem ver esmólogos, sem ver nada, dando a cara e coragem. Bom, basicamente, como que eu decidi montar esse time? Eu fui olhando isso por conta que eu achava mais da hora e basicamente peguei eles, a única exceção é o Bramblegast, tem que decorar esses nomes, que eu já conhecia, eu tinha usado ele antes em outro teste aqui com pokémons, e eu curti demais ele, eu curti demais mesmo, e eu decidi estar usando de novo, achei ele bem forte. Tipo, mas vambora mano, vambora, já cheguei uma partida com esse time aqui pra dar uma testada, curti muito hein, o Quake, eu já tinha gostado tipo, dos starters, beleza, dos starters, ah, beleza, mas eu ataco por último né, então não foi tão, puta aqui pra ver, tô pensando em como que eu vou ganhar isso aqui, vai ser com você, 279, 306, fedeu. Tá bom, não tem muito o que eu fazer não, além de rezar pra essa praga me bater logo. É, a gente vai perder isso aqui por causa do Nflip, bom, é, e caceta mano, enfim, voltando aqui, eu estava dizendo, ah tá, não, eu tava falando de como eu montei o time, pai, meu Deus mano, eu vou dar, eu vou quitar se esse cara não parar, porque pelo amor de Deus, que cara chato, cara, puta que pariu, eu odeio a sua, eu devia ter suitado da primeira vez, aí eu tava postando pra ver se ele ia ser burro e parar, ele não foi, vamos pra próxima partida. Tá vendo minha paciência, é que eu quero, mano, mostrar mesmo o time pra vocês, tá ligado, não quero tomar swipe pro Nflon. Mas eu já tinha até, eu já joguei aqui esse Baskalibur, eu curti demais, e eu quero muito, queria montar uma build da hora pro Corrido no Ubers, só que, mano, eu não tô afim de perder ponto, fedeu. Então, mas eu ia usar isso aqui pra custe, mas eu achei os tatos do Tinka, tão muito baixos, mas é um dos pontos também que eu mais curti de pau de ar. Se Titan, eu curti muito, o Scovillian, o Quakeable, né, das formas iniciais, eu achei a do Quakeable a mais massa de todas disparada. Tá ligado, tipo, porra, aquele jacaré muito louco lá, a evolução do Fuecoco, a evolução do Espregatito, também achei bem da hora, todos são muito loucos, tá ligado? Só que, tipo, mano, não tem como, o Quakeable achei muito da hora, é uma tipagem nem tão conhecida assim, né, se eu parar pra pensar, eita, peste. Beleza, deu pra acertar Rocks aqui. Vamos morrer, né. Tá bom, eu tenho alguém Rocks, pelo menos tem que ter Rockslide aqui, né, se ele tem. Questão é, eu tenho Special Defense o suficiente pra Tankar? Eu realmente não tenho. Agora, a questão é de acertar o golpe que é HK. Perfeito, nosso Minecraft aqui. Eu, mas eu quero muito testar o Corridor, eu curti muito. Eu não gostei muito do Mirai, mano, vocês curtiram? Eu, sim, vou falar bem sincero, não gostei. E beleza, né. Beleza. Vai, vai que esse cara faz o Gol, e tem no Booster Energy Ross, mas eu não manjo nada, cara. De pau, eu queria muito jogar, mas infelizmente, meu humilde notebook não roda. Tá, 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 tá. Vai ser o Bramblegast, com Power Whip. Virou Fly? Mano, eu tenho que urgentemente aprender como isso aqui funciona. Mas eu tenho que como esse Terralight funciona. Eu não sei como funciona, tipo, papo reto, não sei. E os caras me dão uma surra com isso, mano. Vocês acreditam que um Shedinja de Airballoon virar elétrico? Vocês estão entendendo o nível? Aí eu fiquei, tipo, legal. Como que eu mato? É quebrado isso, né, cara? É quebrar demais. Tá aqui. Tomara que... Beleza, perfeito. O Terralight é porque é o seguinte, né. Aqui o Kuei, como é aquela coisa? Choice Band, Moxie. Beleza, não importa, não é High Jump. Os High Jump aqui. Eu não sei se Choice Band é a melhor escolha pra ele, como eu falei. Eu tô testando se for como usar agora. Então, tipo assim, eu não tenho ideia do que é bom pra cada um, entendeu? Eu tenho mais noção, eu tenho um pouco do National Dex, né, de dar uma jogada. Numa noção mesmo, eu tenho em Ubers. Mas, como eu não tô no meu recinto aqui, por dizer, eu não sei. O que eu sei é que o Kuei, que eu vou ler bem forte. Eu acho que eu vou botar ele de ouro, talvez, pra ele dar o speed em todo mundo. Seria interessante isso aqui. Sou mais rápido, perfeito, mano. E o Kuei, como eu vou levar a equipe inteira, né. E o vídeo vai ser esse, porque vai demorar muito pra eu jogar outra partida. Mas tá aí, mano. O Kuei, como eu vou tirar esse band, virando o jogo. Depois... Ah, cara, eu vou ser... Pega. Pega, eu nem sei o que eu fiz aqui. Mas deu bom, mano. Valeu pra assistir. Falou, rapaziada. Tchau, rapaziada.